Olá, meus amores! Pessoal, hoje eu vou mostrar meu almoço aqui, tá? Vou fazer um almoço bem simples aqui, rapidinho, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o gostei de vocês também, que é muito importante, tá? Salsicha e macarrão, tá? Vai ser bem simples, tá? É o que... Bem rapidinho, um almoço fácil pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? E gastando pouco, e saboroso, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o gostei de vocês. Vou botar água de... Água no fogo, tá? E ó, pra botar o macarrão lá, no fogo, água de macarrão aqui no fogo, já botei o feijãozinho, o feijão ali, tá? Vou dar mais uma temperadinha nele. E a salsicha, gente, eu gosto de aferventar, não sei vocês aí, tá? Eu gosto. E aí, tá fervendo aqui. Aí, quanto é isso, eu vou temperar o feijão, tá, gente? Temperinho também. Eu gosto desse temperinho, gente, que é muito bom. Às vezes a gente tá naquela correria do dia a dia, né? E aí tem que ficar batendo o alho ainda, que aí eu não gosto não. Sem vocês aí, viu? Eu gosto de fazer assim. O que a gente dona de casa é... Tem que ser prática mesmo na cozinha, né? Tem que ser prático na cozinha. E aí, gente, deixa eu temperando ali e eu vou falar isso com vocês ali. Minha esposa também tá em casa, mas hoje eu fui lá na mãe dele, visitar a mãe dele lá, né? Fui lá visitar a mãe dele, irmão dele também, né? E assim, gente, só tá eu e minhas filhas aqui. Então, rapidinho eu faço essa comida aqui, bem prática. Porque mais tarde, gente, aí eu vou ver se eu faço um franguinho assado, né? É quando meu esposo chegar. Porque minhas filhas comem pouco, comem também pouco, então eu vou fazer salsicha, gente, que a gente ama. Muito bom, né? A salsicha. Gente, vamos orar também, gente. Vamos orar por todos aí que estão no hospital, tá, gente? Vamos interceder a todos, pra Deus abençoar, tá? E, gente, eu tô com meu cunhado também no hospital também. Não tinha nem falado nada com vocês, mas eu tô com meu cunhado também no hospital, né? Vamos orar, né? Pra Deus sair daí do hospital também. Na minha oração sempre intercedo por todos aí, né? Eu gosto de estar sempre conversando aqui com vocês, porque vocês fazem parte da minha família, né, gente? Vocês fazem parte da minha família, eu gosto de estar sempre aqui conversando com vocês aí, né? É gratificante, né? Vou botar o temperinho, né? Um temperinho... Vou aproveitar, gente, eu vou fazer um temperinho aí junto com vocês aí, enquanto que minha... Enquanto que aqui tá no fogo, eu vou fazer um temperinho com vocês, porque eu tenho bastante alho, gente. Com vocês aqui, né? Ó, bastante alho aqui, tá? Aí eu vou tirar alguns aqui pra me fazer, tá? E aí eu vou deixar aqui de molho. De molho? E outro eu vou deixar aqui, na vasilhinha. Porque eu vou fazendo aos poucos. Aos poucos. Pra mim dura muito, tá, gente? Ó. Aí eu vou guardar esse aqui e vou fazer esse aqui, tá? Já descasquei meu alho. Aqui vocês vão precisar pimentão e lata de óleo, tá, gente? Vou fazer tudo aqui no alificador, tá? Eu não sei a quantidade que tem aqui de... De alho aqui, não, tá, gente? Aqui eu vou botar o óleo, tá? Óleo eu não boto muito, não, gente. Mais ou menos uma xícara, tá? E aqui, ó. Botei pimentão e agora eu vou acrescentar aqui água, tá, gente? Acrescenta água. Ó. Até cobrir, tá, gente? Ó. Até cobrir a... O alho de vocês... Até cobrir o alho de vocês aí. E agora eu vou bater e já volto com vocês aí. Tá pronta aqui. Aí eu vou botar uma pitadinha de sal, tá? Não muito. E aí mexo aqui. Tá pronta aqui, gente. Aí eu vou botar na vasilhinha. Minha salsicha tá ferventando aqui, tá? Que eu gosto, tá, gente? Ferventar ela. Porque tem muito... Eu gosto, tá, gente? Eu sempre faço isso. Dá pra vocês botar no frango, na carne, no arroz, no feijão. Gente, ficou uma delícia, tá? Muito bom mesmo. Esse... Esse tempero caseiro, tá, gente? E é só vocês botar na geladeira, né? Liberar aqui o espaço. Eu lavo de novo a salsicha, tá? Eu acho bem melhor. E agora eu vou cortar a salsicha. Vou cortar aqui. É bem rapidinho, né? A gente corta rapidinho. E eu já deixei aí, ó. Já vou botar aqui. Gente, eu acho bem prático, tá, gente? Eu amo salsicha, tá, gente? Muito bom. Aqui no nosso canal também, gente, vem ensinando vocês aí a torta. Torta de salsicha. Tem enroladinho também. Ó. É uma coisa prática e gostosa. O óleo, gente, eu não boto muito, não. Ó, um pouco. Quando estiver prontinho, eu mostro vocês aí. E a água aqui, ó. Aqui. O macarrão, gente, eu gosto de estar bem frio mesmo. A salsicha já tá fritando ali. Aqui, ó. Eu vou botar o macarrão. O feijãozinho já tá pronto aqui também, tá, gente? Não repara minhas panelas não, tá, gente? Eu tenho que comprar panela nova, tá? Eu gosto de estar borbulhando mesmo. Amor, ó. Vou botar o macarrão aqui. E aqui o macarrão, tá? Eu não boto sal, não boto óleo nem nada, tá, gente? Eu só boto sal na hora de temperar o macarrão mesmo, tá? Aí, quando tiver cozidinho aqui, eu mostro pra vocês aí. Assim, ó. Pra ver, tá? Quando vocês botam o macarrão, vocês dão uma mecha assim, tá, gente? Pro macarrão não embolar, tá, gente? Eu tô falando pras pessoas iniciantes na cozinha, tá? Todos os dias aqui tem pessoas iniciantes. Então, é bom a gente sempre orientar, tá? Dá uma mexida assim, ó, pro macarrão não embolar. E agora é só esperar cozinhar, tá? Meu macarrão tá cozidinho aqui, tá? Vou escorrer essa água aqui, tá? Ó, vou escorrer essa água aqui, tá? Mas é preciso vocês lavar, tá, gente? Pra parar o cozimento, tá? Tem que lavar, porque senão, quando vocês for fazer, fica aquela gominha do macarrão de vocês aí, tá? Eu gosto de lavar bem o lavadinho, tá? Ó, ficou perfeito aqui, tá? E agora eu vou fazer o temperinho ali, pra botar meu macarrão. Bastante alho aqui, tá? Aí eu vou tirar alguns aqui pra me fazer, tá? E aí eu vou deixar aqui de molho. De molho. E outro eu vou deixar aqui, na vasilhinha. Porque eu vou fazendo aos poucos, tá, aos poucos. Pra mim dura muito, tá, gente? Aí eu vou guardar esse aqui e vou fazer esse aqui, tá? Já descasquei meu alho. Aqui vocês vão precisar pimentão e lata de óleo, tá, gente? Vou fazer tudo aqui no alificador, tá? Eu não sei a quantidade que tem aqui de alho aqui, não, tá, gente? Aqui eu vou botar o óleo, tá? Óleo eu não boto muito, não, gente. Mais ou menos uma xícara, tá? E aqui, ó. Botei pimentão e agora eu vou acrescentar aqui água, tá, gente? Acrescenta água. Ó. Até cobrir, tá, gente? Ó. Até cobrir o alho de vocês, até cobrir o alho de vocês aí. Agora eu vou bater e já volto com vocês aí. Tá pronto aqui. Aí eu vou botar uma pitadinha de sal, tá? Não muito. E aí mexo aqui. Tá pronto aqui, gente. Aí eu vou botar na vasilhinha. Fica muito bom, dá pra vocês botar no frango, na carne, no arroz, no feijão, gente. Ficou uma delícia, tá? Muito bom mesmo. Esse tempero caseiro, tá, gente? E é só vocês botar na geladeira, né? Fazer com quatro dentes de alho aqui, tá? Agora eu vou botar o óleo, tá? E eu vou ligar o fogo ali, tá? Dourar aqui, tá? Quando dourar, eu mostro vocês aí, tá? Deixa ficar muito dourado, tá? Gente, aconteceu um imprevisto aqui, gente. Eu comprei seis massas de tomate e minha massa de tomate acabou. Não quero meu macarrão ficar branco, tá? Aí eu vou ensinar vocês, ó. Eu boto uma colher de açúcar aqui, tá? Bem pouquinho, tá, gente? É só pra dar aquele douradinho, tá? É uma dica... Essa dica... Essa dica minha mãe fazia aqui em casa, tá? Quando eu tinha massa de tomate. Aí eu... Aí vocês só misturar aqui, ó. Tá? E agora eu vou botar o macarrão aqui. Aqui, tá? E aqui, gente, vocês vão mexer, tá? Mexer, tá? Eu vou botar o sal, gente. Sal, tá? E mexer, tá, gente? Eu botei o sal. Eu vou botar o pimentão, gente. Dá um diferencial no macarrão de vocês aí, tá? E aí vocês mexem, tá? Agora eu vou botar, ó. Cheiro verde, tá? E vocês mexem aí, tá, gente? É que eu tô com uma mão só. Por isso que vocês estão vendo assim, tá? E tá pronta aqui. O almoço ficou assim, tá? Macarrão bem bonito. Aqui eu fiz uma saladinha, tá? Tem um vídeo aí, tá? Anterior. Vai ter um vídeo aí. E aqui, gente, eu fiz um suco de laranja, tá? Mas, né? Que suco mesmo, tá, gente? E é assim o nosso almoço aqui, tá? Espero que vocês gostem. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam, gente. Ó, que delícia. E gastando pouco, né? E aí E aí E aí E aí